Ah, Brasil! Brasil, terra sarada! É isso mesmo! Pela fé eu estou vendo um Brasil sarado. Pela fé estou vendo um Brasil forte. Uma das maiores nações do planeta. Não só em tamanho, mas em resultado, em seriedade. É verdade. Deus está nos dando um ano extraordinário. Olha só, deixa eu ver que horas são. Eu levantei às quatro e meia da manhã. Agora são cinco horas e vinte e seis minutos. Esse é o meu local de trabalho, onde todos os dias comunico para esse país. Deus levantou-me hoje com despertamento. Chega de ser ossos secos. É, muita gente está em um vale de ossos secos. E o pior, estão como ossos secos. Não acreditam que podem fazer a diferença nessa nação. Eu quero o sopro do Espírito de Deus na minha vida, para que eu possa fazer diferença, especialmente nesse ano. Quando vou utilizar a minha ferramenta chamada voto, para ajudar a mudar o Brasil. A partir de agora, vocês vão ver e ouvir o Edson Bruno falando em todos os eventos que se relacionem à política. É mesmo? É. Por favor, não mandem e-mail, mensagens dizendo Oh, Edson Bruno, agora tu és da Arena. Não. Oh, Edson Bruno, agora tu és do PVC. Não também. De onde sou? Sou um cidadão do céu, na terra. Um cidadão despertado, que quer o melhor para a nossa nação. Use a ferramenta que você tem para mudar o Brasil. Use sua fé. Use seu voto. Pense nisso. Eu fiquei muito triste quando estava voltando de Porto Alegre, pela BR-101, ouvindo uma emissora evangélica. Estava dirigindo o carro e, de repente, o pastor disse assim Aguardem um instante, daqui a pouco vou ensinar vocês a como anular o seu voto. Pois a mensagem daquele pastor era um incentivo para que o voto seja anulado. Para que as pessoas não só anulem o voto, mas, se possível, não exerçam nesse direito. Que infelicidade. Que tristeza. Isso é estar em um vale de ossos secos e, o pior, ser ossos secos. Receba um sopro de Deus nesse dia. Acredite no Brasil. Comece a dizer em voz alta. Brasil, terra sarada. Brasil, terra sarada. Eu acredito que Deus está sarando nossa nação. E vamos fazer diferença nesse ano 2018. Vamos torcer pelo Brasil. Um Brasil próspero. Um Brasil poderoso entre todas as nações da terra. É isso mesmo. Chega de ser ossos secos. Eu farei a diferença com minha fé. Eu farei a diferença com o meu voto. Eu farei a diferença sim. Eu não perderei uma oportunidade sequer. A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, penetrante. Eu acredito que Deus nos chama para fazermos a diferença em nossa nação. Ei, não esteja no vale de ossos secos. Não seja ossos secos. Vamos restaurar nossa nação. Brasil, terra sarada.